Saudações a todos do site jorgequinchabeira.com e também do programa Clube da Noite da Rádio Contorno FM. Nós estamos aqui na Praça Taviano Ferreira, centro de Capim Grosso, onde estivemos acompanhando o terceiro dia de atividades da Igreja Católica de Capim Grosso, da Comunidade Católica, que visa como objetivo primordial angaria fundos para a reforma da Igrejinha da Referida Praça. Um dos prédios que podem ser considerados um patrimônio histórico, cultural e artístico de Capim Grosso. E nós queremos aqui homenagear a Vilma, Josi, também Smili, Lidiane, Rilsa, Ana, Nelson e Osana, a equipe que esteve à frente de todo esse evento. Nós vamos conversar, a princípio, com uma das organizadoras, ela vai se apresentar, nosso boa noite, seu nome por gentileza. Boa noite, meu nome é Josi. Josi, chegamos a três dias de evento e esse não foi o primeiro evento que visa angaria fundos para a reforma da Igrejinha, nas festividades do Padroeiro também. Fazendo uma junção dos dois eventos, foi possível angariar todo o recurso necessário? Olha, na verdade, nós terminamos o evento, ainda temos uma avaliação de todos os fundos que nós arrecadamos na noite e nas noites anteriores. A gente não fez a contabilidade ainda, esses valores, entendeu? Eu não posso dar nenhuma resposta para dizer assim, se nós temos dinheiro necessário, suficiente ou não ainda. Como foi denominado esse evento e o que foi oferecido nesses três dias? Olha, na verdade, esse evento foi, a princípio, foi em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, que algumas pessoas não sabem, mas é a padroeira da nossa cidade. Muita gente acha que é São Cristóvão, mas São Cristóvão é o padroeiro da nossa paróquia. E não é só Capim Grosso, algumas cidades da nossa paróquia, a região. Então, Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da cidade de Capim Grosso e ela está sendo homenageada no dia 8 de dezembro, como o dia dela, né? Então, a gente juntou essa homenagem para poder homenagear a Nossa Senhora, né? Porque ela não tem ainda nenhum festejo, nada que venha a fazer nenhuma homenagem precisa mesmo dessa data. E também ajudar na reforma da igrejinha, né? A gente quer fazer um evento, quer que esse evento crie uma tradição, né? Seja uma tradição, como a de São Cristóvão foi feita. Então, nós estamos também tentando fazer com que isso aconteça, né? E nessas barracas armadas aí na praça, o que foi oferecido durante os três dias para o público que compareceu? Ó, foram oferecidos lanches com mingau, caldos, cachorro quente, refrigerante, né? Tivemos também sorvete, munguzá, arroz, né? Além desses lanches, tivemos uma barraca de doces também, né? Bolos, coquetéis sem álcool, né? E também vendemos camisas, essas camisas que nós começamos na campanha, continuamos vendendo as camisas. E também tivemos uma barraca que foi nova, na verdade, ninguém colocou, que foi a Feira do Cacareco. Essa barraca, ela foi montada com coisas doadas por pessoas, né? Que tem nessas casas, coisas que comprou e que por um motivo não usou, né? Não quis doar. Então, essas coisas foram usadas. Também os comércios também. Muita gente do comércio doou coisas novas. Calçados, confecção, muita coisa nova, entendeu? E colocamos na Feira, tanto essas coisas também, brinquedos, muita coisa. Vários tipos de coisas mesmo. Então, foram vendidos na nossa barraquinha, em estilo de bazar mesmo, né? Um brechó. E com preços baixíssimos, para pessoas que não têm condição financeira de comprar num valor mais alto, né? Vender, a gente vendeu num preço bem baratinho, para poder arrecadar também uma parte do dinheiro. E ressaltar também a apresentação dos artistas durante as noites. Também, também. Tivemos artistas também da nossa paróquia, que cantam lá na nossa igreja. E também pessoas de grupos de apresentações culturais, né? Pessoas da equipeia, do MDB, eles se apresentaram também. Teve Adalto, teve Ruth e Kleber, né? Então, Rostinol também fez uma participaçãozinha. Antônio e Sinésio também se apresentaram, né? Fizeram tudo isso para poder ajudar também a animar nossa festa. A equipe organizadora já tem uma estimativa de quando a igrejinha pode ser entregue à comunidade? Olha, na verdade, essa estimativa, estamos todos ansiosos, né? Para ter mesmo. Porque nós estamos... A gente faz um plano, né? Mas vocês sabem que construção gasta muito. É uma coisa que, né? Pensa que vai gastar um valor, pode calcular aí o dobro daquilo. Então, a gente está fazendo planos aí de que esse ano que vem, né? Se Deus quiser, com a ajuda da comunidade, porque nós dependemos da comunidade, da sociedade. Nós temos o dinheiro que nós temos. É a sociedade que doa. Nós recebemos doações de pessoas que deram saco de cimento, que deram bloco, entendeu? Pessoas que deram areia, pessoas que deram brita, pessoas que doaram com dinheiro também, né? Então, tudo isso é o que vai fazer com que a nossa igreja esteja pronta num período, né? E breve, né? É isso que nós queremos, é isso que nós estamos buscando. E é possível manter as características originais, que foi o ponto de toda a discussão que aconteceu aqui na cidade? Sim, com certeza. É porque, na verdade, as pessoas, assim, acabam fazendo um pré-julgamento das coisas, né? Antes de buscar, procurar saber realmente o que está se passando, o que está acontecendo. Se as pessoas procurassem os responsáveis, né? Para poder saber o que vai realmente ser feito, evitaria todos os transtornos, né? Evitaria muita coisa. Na verdade, a igrejinha, muitas pessoas não sabem, né? Só quem frequenta mesmo, quem está ali dentro, é quem está vendo a necessidade. As paredes da igrejinha estavam todas rachadas, né? Aquele material que foi feito não era cimento, era feito de cal, como pessoas mais velhas sabem, que antigamente era usado esse tipo de material, né? Mas era uma coisa muito frágil, então a gente não podia confiar naquilo ali a vida toda. As paredes, o telhado, madeira, tudo já foi reformado, tudo já foi trocado, mudado. Só a parte da frente não foi. Então, quando a gente viu a necessidade de ter que reformar, de ter que mexer, os profissionais responsáveis pela obra nos disseram que não tinham condições de fazer isso. Então, nós tivemos realmente que fazer essas mudanças, né? Infelizmente, algumas pessoas... Não só é isso, mas só com o consentimento do padre... Com o consentimento do pároco, né? Que foi quem nos colocou nessa missão, que nos autorizou a fazer isso, entendeu? Então, a gente viu que tinha essa necessidade, mas as pessoas, infelizmente, né? Fazem certo julgamento das coisas. Eu não sei se as pessoas que falaram já perceberam, mas a gente está fazendo tudo do mesmo jeitinho, Mas a coisa que era, entendeu? A fachada vai ficar bem parecidinha como ela era. Não tem preocupação nenhuma a respeito disso, né? Muito bem. Para fechar aqui a nossa participação, vou pedir a cinegrafista Islany Gomes que mostre um por um dos integrantes da equipe. Enquanto eu vou passar a palavra final para as considerações finais, os agradecimentos. Se você tiver algum agradecimento especial, algum pedido, contato com as pessoas que queiram deixar doações ainda, mesmo após a realização desse evento, que você fique à vontade agora, nesse momento, das considerações finais. Olha, gente, na verdade, nesse momento, a gente se sente muito feliz, não só eu, mas toda a nossa equipe, porque nós tivemos a iniciativa de fazer esse evento e com o apoio da paróquia, com o apoio das pessoas da nossa igreja. E nós ficamos muito felizes e agradecidos, porque nenhuma das pessoas que a gente convidou para participar desse evento nos disse não. Então isso foi uma coisa que nos deixou muito felizes, muito alegres, entendeu? E eu queria agradecer de coração a todas as pessoas que nos receberam em suas casas, disseram sim para a gente e que estiveram aqui durante esses três dias, fazendo esse trabalho maravilhoso que todo mundo pôde perceber. Então nós queremos agradecer mesmo essas pessoas e também a sociedade em geral, que esteve aqui nos prestigiando, esteve colaborando, comprando ali um copo de caldo, um copo de mingau, tudo isso a gente fica muito feliz e agradecido. As pessoas também, não só da nossa igreja, mas de igrejas também evangélicas, também estiveram presentes no nosso evento, prestigiando, dando também sua colaboração, seu apoio. A gente fica muito feliz e agradecido com isso. E além de agradecer, nós queremos também fazer mais um apelo, um pedido em nome de toda a equipe. Eu peço às pessoas que estão vendo o nosso trabalho, que estão percebendo que a gente está buscando o melhor para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Não queremos destruir nenhum patrimônio da nossa cidade e, pelo contrário, nós queremos fortalecer o nosso patrimônio, queremos fazer com que o nosso patrimônio fique mais forte, mais resistente e mais seguro para a nossa sociedade. E que fique uma coisa mais agradável para todos. Então, essas pessoas que nos entendem, que estão nos ajudando, nos apoiando, continuem nos apoiando. Nós estamos aí recebendo qualquer tipo de doção, qualquer tipo de apoio, de ajuda. Não só em dinheiro, em material, mas também no apoio moral, no apoio... Tudo isso é importante, nos ajuda a seguir em frente com essa caminhada. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada, uma salva de palmas para vocês. Parabéns pela iniciatura. Obrigada. 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 Obrigada.